Fala galera, tudo beleza? Hoje eu tô aqui no jogo de juros editor chamado One Piece, mas esse não é o caso pessoal, o jogo é tipo, eu só tô jogando esse jogo só por jogar mesmo, o que eu quero falar é que, vou abaixar aqui para não ter direitos autorais e o que eu quero falar pessoal, é que eu fiquei muito feliz quando eu vi os 300 inscritos pessoal, Então, aí eu, hoje de manhã eu me acordei e fui falar, aí eu dou vontade de olhar meu celular lá no YouTube Studio, quando eu vi os 300 inscritos, eu fiquei tão feliz pessoal, aí esse vídeo é para agradecer a vocês por, por esse, por essa ajuda pessoal, muito obrigado pessoal, Então, então o que mesmo é pessoal? Então, muito obrigado por assistir, a meta agora é 400 inscritos pessoal, e só foi um especial mesmo, não tem, não precisava nem assistir esse vídeo, só foi um especial que eu quis fazer pessoal, então obrigado, então, falou!